esse pote olha isso olha 20 quilos deve estar com uns 22 né aqui no colo a outra ali toda se aumenta né ela tá dando atenção para você até agora a pouco né ó ó esse aqui é o Bartolomeu olha ele tem um final aqui no YouTube é meu neném peguei ele tinha três meses bem pequenininho ele tinha o tamanho da cabeça dele agora olha esse tamanho ó enorme enorme né a outra ali se aumenta ali né filha dá um beijo Juli dá um beijo dá um beijo hum é não é também tem que fazer um pouquinho de carinho nele ó que ele é mimado todo mundo me mata aqui nessa casa eu tenho que teico 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 de um beijo para talvez oi pessoal da mãe fala a que você gosta de ficar no colo um gosta eu gosto porque você ia conversa tá vendo ó ó você conversa tem é Vamos deitar? Gosta do dengo Olha a cara de mãe Olha isso Olha isso Olha Quem me pensa Gosta do dengo Aí ela tá lidando com ciúme Gosta do dengo